Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Massa! Galera, a gente está começando a nossa terceira aula desse curso que eu estou dando, de como eu monto meus cursos, que é um curso pensado a partir da metodologia AD, que é uma metodologia de montagem de instrumentos educacionais, em especial de cursos, e a gente está tentando pensar um curso de uso da cultura pop como ferramenta para cursos online. Na verdade, eu estou usando a metodologia AD, de recuperando um pensamento de avaliação de design instrucional para poder montar aquilo que eu chamo de metodolano. Antes de mais nada, galera, eu queria dizer para vocês o seguinte, essa aula não está sendo ao vivo, ela está sendo gravada, apesar de que eu divulguei no Instagram que a aula seria ao vivo. Mas a vida é a vida, né, gente? E alguns compromissos impossibilitaram que eu estivesse aqui com vocês ao vivo, então estou gravando aqui na hora do almoço e vou deixar programada a postagem. Pode fazer os comentários aí embaixo, que eu respondo todos, ou podem me procurar lá no meu Instagram, arroba Luiz, underline Lana, Luiz com Z, Lana com N só, que a gente troca ideia. Mas vamos ao que interessa mais, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula. Bom, então, pessoal, hoje é a nossa terceira aula do como eu monto meus cursos online, na fase de design da metodologia AD junto com o método Lana. Eu queria lembrar vocês que o método Lana é um método que serve para praticamente a montagem de qualquer curso, treinamento e mentoria. E eu gosto sempre de lembrar isso, porque o método Lana mudou minha vida e tem mudado a vida de várias pessoas que eu estou ajudando a montar seus cursos também. A ideia é que eu me considerava um professor razoável, e depois que eu desenvolvi esse método, eu virei um professor muito poderoso. no sentido... Ficou meio... Desculpem pelo poderoso, mas eu acho que é uma palavra adequada para pensar o que eu quero dizer. Poderoso no sentido de encantar os alunos, de usar instrumentos de ensino super eficazes, de ter feedback maneiro, e de realmente produzir instrumentos que mudam a vida dos alunos e que eles aprendem de verdade. Vamos tentar lembrar o que eu falei na aula passada? Então, o método ADI é dividido em algumas etapas, e na semana passada eu falei da fase de análise, que é a primeira fase, por assim dizer. A fase de análise, de maneira rápida, ela é a fase em que a gente analisa todo o ambiente, o contexto, o aluno e outras questões importantes como ferramentas instrucionais para poder pensar, estruturar e montar esse curso. Então, a fase de análise é dividida em quatro subfases, metas instrucionais, análise instrucional, análise do aluno e os objetivos de aprendizagem. Mas isso a gente falou na aula passada, volta lá na minha página lá, e meu canal, perdão, e veja essa aula antes dessa, se for necessário. Hoje a gente vai falar sobre a fase de design, e é importante dizer que, tal como a de análise, ela também é subdividida, mas é que em três subfases. São elas, design de avaliação, escolha de um formato, e escolha de uma estratégia instrucional. Vamos falar primeiro, então, sobre o desenho das avaliações. Você poderia estar se perguntando assim, putz, mas eu vou desenhar as avaliações de um curso, de uma mentoria, de um treinamento, antes mesmo de pensar o conteúdo, antes mesmo de montar o curso. Galera, vai sim. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, vai ficar mais legal para a gente. Porque, principalmente, se a gente cria essas avaliações antes mesmo de criar o conteúdo, a gente consegue pensar de uma forma mais... Vou colocar melhor. Pensando como o aluno vai ser avaliado, eu consigo pensar o que ele precisa aprender. Então, o desenho dessa avaliação, o design dela, ele deve ser feito pensando quatro etapas. São elas, as metas, o que você quer alcançar, o aluno em si, o contexto em que ele está inserido, e a avaliação mesmo, né? Então, vamos falar primeiro sobre as metas. Eu queria usar um exemplo aqui. Vamos dizer, então, que a gente tem um grupo de pessoas que não são alfabetizados digitalmente, pessoas bem mais velhas, ou que não tiveram na vida contato com tecnologia para tal, e a gente quer ensiná-los a criar um login de e-mail e, quem sabe, enviar e-mails. A gente pode usar esses objetivos de desempenho, que é ensinar os alunos a criar esses e-mails, para poder ajudar a criar avaliações mais eficazes. Então, se eu sei que o aluno tem que criar um e-mail e ser capaz de enviar, criar um login de um e-mail, ser capaz de enviar um e-mail, se comunicar, que tipo de testes eu tenho que fazer com eles? Então, se um dos objetivos nesse nosso curso é que os alunos demonstrem como abrir o navegador, criar uma senha, um login, uma conta de e-mail, então, a gente tem que testar esse conhecimento até o final do curso, para saber se ele, de fato, conseguiu. Os alunos. Enquanto a gente está criando essas avaliações, é importante a gente ter em mente o que os alunos aprenderam durante a fase de análise. Por exemplo, na fase de análise, eu expliquei que a gente tem que estudar o contexto do aluno para você não ensinar aquilo que ele já sabe. Então, por exemplo, se os nossos alunos não entendem muito de computador, a gente tem que evitar, por exemplo, termos técnicos, termos obscuros, computacionês, assim, porque eles não são muito afeitos, né? Então, ok. E aí a gente chega no contexto importantíssimo. Sempre que for possível, gente, a gente tem que avaliar as habilidades dos alunos dentro de um contexto específico. Por exemplo, se o nosso curso ensinar os alunos a criar uma conta de e-mail e mandar um e-mail usando o computador, mas eles só usam o celular, então, talvez não seja tão eficiente. Então, é importante a gente entender o contexto para que as nossas avaliações sejam efetivas, que elas testem de verdade se o aluno aprendeu o conteúdo do curso. E aí, sobre o contexto, ainda é importante a gente saber o seguinte, na hora que a gente está levando em consideração o contexto para poder montar as atividades avaliativas desse nosso curso, a gente tem que ser claro, objetivo, direto, inclusive com a gramática bem feita, sem erros de português, e principalmente uma coisa, não usar pegadinha. Isso eu insisto muito nos meus treinamentos. Porque é o seguinte, o objetivo do nosso curso é que o aluno atinja, saia de um ponto A e chegue no ponto B. O ponto A é ele não sei criar a conta de e-mail e mandar e-mail, quer aprender a criar a conta de e-mail e mandar e-mail. O objetivo do nosso curso não é que o seu aluno seja espertinho para evitar as pegadinhas. Então, pegadinha não é pedagógico. Bom, chega agora, então, na ideia da escolha do formato do curso. O formato do curso, gente, pode ser vários. Pode ser um curso tradicional, dado presencialmente, pode ser por correspondência, se é que eu acho que nem tem isso muito mais, né? Pode ser um telecurso, esses que são dados pela televisão, não tem muito, mas tem bastante pelo YouTube na real, né? Auto-instrucional, que é aquele que o aluno faz todo sozinho. Tem cursos online, que podem ser auto-instrucional ou junto, né? E misto. Misto quando ele tem mais de uma dessas modalidades. Nesse nosso exemplo, é melhor que a gente tenha um curso tradicional, presencial, porque o ideal é que a gente, já que a gente quer que os alunos aprendam a criar o login, mandar e-mail, é que eles possam ter um computador e a ajuda do professor simultaneamente. Então, nesse nosso modelo, nesse exemplo, um curso tradicional seria mais adequado. Agora é a hora da gente pensar nas estratégias instrucionais. As estratégias instrucionais, gente, é o arcabouço de instrumentos que a gente vai utilizar para que o aluno saia do ponto A e chegue no ponto B, para que ele aprenda. Normalmente, um curso, as estratégias instrucionais, normalmente, são para cursos online, principalmente. Os e-books, as videoaulas, as mentorias, os encontros ao vivo e por aí. Mas podem ser tantas outras coisas, as próprias leituras, as discussões, os projetos, enfim. Então, o conjunto de instrumentos e como eles se organizam entre si são as estratégias instrucionais. Ou seja, estratégias para que a instrução chegue até o aluno, para que ele aprenda. Quando a gente está escolhendo as estratégias instrucionais, a gente tem que pensar em cinco componentes, que são as atividades pré-instrucionais, aquele que o aluno vai aprender antes, a apresentação do conteúdo, como que, qual vai ser o instrumento que a gente vai usar para apresentar para o aluno, qual vai ser os instrumentos que a gente vai utilizar para estimular a participação dele, quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para avaliá-lo e quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para acompanhá-lo o desempenho do aluno depois. A gente vai entender a importância disso já, já. A gente tem que pensar em estratégias para poder motivar o aluno. Nesse nosso exemplo, a gente pode dizer para os alunos como usar o e-mail, pode beneficiá-los. Por exemplo, como que o e-mail vai ajudar com que eles paguem suas contas mais rápido ou como vai ajudá-los manter um contato mais efetivo, sistemático, com seus parentes, por exemplo. Então, nesse sentido, essas atividades pré-instrucionais, elas funcionam como essa ferramenta de motivação mesmo. E olha só, motivar os nossos alunos, gente, motivar os nossos alunos fará com que eles deem mais valor para o curso, que eles internalizem mais rápido o conteúdo também. Então, olha só, a gente tem, isso aqui é sempre legal, tentar achar uma forma para poder ilustrar os objetivos do curso. Então, a gente usa essas atividades pré-instrucionais para que o aluno possa chegar já tendo em mente mais ou menos o que ele vai esperar, o que vai acontecer com ele. Então, é um fomento de expectativa, sabe? Então, isso no final das contas vai ajudar com que os alunos organizem mentalmente os componentes que eles vão aprender na aula no futuro, né? Para poder saber depois, no final do curso, como utilizá-los ou se de fato aprender. Bom, apresentar o conteúdo. Na hora de apresentar o conteúdo, gente, é muito importante a gente ter umas coisas memorizadas mesmo, assim. O conteúdo tem que ser conciso e não pode ser recheado de coisa desnecessária. Então, a gente tem que manter foco no objetivo do curso. Por exemplo, no nosso curso de ensinar essas pessoas a usarem e-mail. Pode parecer muito legal a gente contar a história da internet, quem inventou o protocolo de e-mail, mas o que isso, de fato, ajuda essas pessoas a atingir o objetivo principal que é aprender a criar uma conta e mandar um e-mail, né? Então, olha só. É extremamente importante que o aluno pratique muito e na hora de praticar a gente tem que tirar um pouco desse excesso de conteúdo. Então, a nossa estratégia de ensino tem que permitir que os alunos pratiquem para então receber os nossos feedbacks. Porque não adianta nada também ele praticar, se você não disser se ele errou, se ele acertou. Nesse nosso exemplo, então, a gente pode pedir que os alunos tentem nos enviar, enviar uma mensagem em seus próprios computadores e depois dizer-lhes então o que eles fizeram de certo ou o que eles fizeram de errado. E chegamos, por fim, então, na parte de avaliação. Além daquela avaliação final que a gente falou lá no começo, também é legal a gente rechear o curso com algumas atividades práticas ou mesmo avaliações práticas, bem como avaliações atitudinais, que é aquelas que vão permitir que o aluno depois diga como ele se sentiu a respeito do curso. É importante que o curso seja recheado dessas pequenas atividades práticas e não só a final, que também pode ser prática, porque é isso que vai dar esse caráter de um aprendizado mais efetivo. Pois bem, e por fim, então, as atividades de acompanhamento. Essas atividades de acompanhamento, gente, são estratégias de revisão do curso, tá? E a ideia aqui é poder verificar se os alunos de fato, como eu disse anteriormente, internalizaram o conteúdo e se eles serão capazes de aplicar aquilo que eles aprenderam depois que o curso acabar, porque senão ele não vai ter o professor a tirar cola, né? Então, ele tem que saber fazer sozinho. Ok? Tá super rápido, mas eu acho que tá massa, né? Tá tranquilo pra aprender. Espero que sim. Agora, vamos tentar ver essa fase do design no nosso curso O Uso da Cultura Pop como Ferramenta dos Cursos Online. Primeiro, antes de mais nada, o design das avaliações. Bom, como eu disse lá no começo, o design das avaliações tem que levar em consideração cinco questõezinhas. As metas, os alunos, o contexto e a avaliação em si. Então, a nossa meta é fazer com que lançadores de cursos online aprendam a usar eficientemente a cultura pop como ferramenta pedagógica. Os alunos, então, são esses lançadores que não necessariamente são pessoas que têm trânsito no assunto cultura pop. Então, ó, lembra de tudo que eu falei? Aqui, esse é Marrano. O contexto. Aqui é importante dizer o seguinte, nesse nosso exemplo, ele é bem mais complexo do que o exemplo do curso de montar pra vender e-mail. Então, como eu posso dizer, pra fins dessa atividade, a gente vai considerar que nós temos alunos apenas pela internet que já lançaram cursos e que não usaram essa metodologia nos modelos anteriores. Então, na avaliação, os alunos devem adaptar o conteúdo do curso que eles já lançaram, já criaram e já lançaram, usando o que eles aprenderam aqui no nosso curso, ou seja, o uso da cultura pop como uma estratégia de ensino, instrumento de avaliação e feedback. Pois bem, e agora a escolha do formato. Nesse nosso curso, vai ser um curso online e auto-instrucional. Quer dizer que ele é todo pra internet e sem participação do professor. Então, ao invés de ter uma aula ao vivo, vai ter uma videoaula. Ele não é 100% auto-instrucional, não. Já vou falar por quê, olha só. Na hora da gente escolher a estratégia de instrucional, o que a gente vai ter no nosso curso, a primeira, que é a pré-instrucional, a gente vai abastecer esses alunos com uma série de exemplos de professores, mentores, tutores, que aplicaram essa metodologia e que tiveram uma melhoria nas suas aulas. A gente pode até fazer um comparativo. E aí, claro, né? Pra depois dar um feedback pra eles e tudo mais. Como que a gente vai apresentar o conteúdo? A gente vai apresentar o conteúdo de forma direta, sintética, focada e sem gorduras, com perdão do termo. Então, a gente não vai ficar floreando, a gente vai direto no assunto. A gente vai fazer isso através de videoaulas, porque ele é auto-instrucional, tô na distância, videoaulas, atividades que tem a resposta, o aluno clica e fala se a resposta tá certa ou tá errada, com comentário, e-book, e podcast. Pois bem, sobre a participação da aluna, como que a gente vai utilizar esse arcabouço de ferramentas instrucionais pra convidar o aluno a participar? Nesse nosso curso, o aluno vai ser convidado a participar o tempo todo, inclusive por causa do próprio tema, que é instigante, motivante e tudo mais. Eles farão diversos trabalhos práticos pra testar seus conhecimentos na área e farão alguns testes iniciais que medirão sua habilidade em aplicar o que foi de fato ensinado. E aí, pessoal, só um minutinho. Por fim, então, as avaliações. Nós faremos algumas atividades práticas adaptando pedaços separados de aula. Então, se a aula é dividida entre planejamento, metodologia, atividades de avaliação, não, 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 não. Então, a gente vai pegar parte a parte delas e vamos fazer cada uma com a metodologia. Agora, faz um plano de aula usando o que você aprendeu. Agora, cria uma avaliação usando o que você aprendeu e por aí vai. E atividades de acompanhamento, por isso que eu disse lá agora há pouco que não seria 100% auto-institucional, porque o acompanhamento será feito através de uma mentoria. Então, a gente vai terminar o curso, o aluno vai receber o certificado que concluiu, ele vai aplicar em suas aulas e depois ele vai poder voltar para uma mentoria um a um ou em grupo para a gente ver se ele de fato saiu do ponto A e foi para o ponto B. Ou seja, se ele alcançou aquilo que a gente idealizou para ele. Galera, foi isso. Foi rápido, mas eu acho que foi massa, o conteúdo estava legal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a fase de design então do curso Uso de Cultura Pop com Ferramenta nos cursos online e na próxima aula a gente vai ter como eu monto meus cursos, a fase de desenvolvimento do curso Como Eu Uso Cultura Pop com Ferramenta nos cursos online. Galera, de novo, foi massa demais, desculpem não ter sido ao vivo, obrigado, valeu e a gente se vê. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.